Fala galera, seja bem vindo ao canal, galera como eu prometi, hoje é dia de ver o resultado do jogo no sorte online, eu fiz o jogo ontem, o resultado saiu hoje, aí como prometido, mostrando aqui para vocês, vamos acompanhar junto, tem duas maneiras de vocês ver o resultado, tanto no aplicativo e no celular, como no site do computador, eu estou usando aqui o site, no meu computador, aí vocês vêm aqui, onde eu estou passando o mouse, resultados, vai clicar, vai direcionar aqui a página, e aqui vocês vão ver o resultado de todas as loterias, tá vendo que já tem aqui hoje, no caso aqui dia da sorte, é para hoje não concorreu, esse aqui é para amanhã ainda, esse aqui é passado, mas como você quer do seu jogo específico, você clica logo direto, procura a loteria que você fez os jogos, no caso eu joguei foi a loto fácil, aqui é só clicar, na loteria que você fez, e está aqui o resultado, esse aqui galera, é o resultado oficial, da Caixa Econômica Federal, tá, da loteria mesmo, que é o resultado oficial dele, você, o concurso aqui é o 2021, não foi esse que eu fiz, já passei um dia a mais aqui do meu concurso, mas tem importância, se você quiser concurso, é só você digitar o concurso que você quer, ou então aqui tem a opção de voltar um concurso, mais para baixo, está aqui, vê mais resultados, e aqui você vai ter o resultado de todos os concursos, eu fiz o 2020, 2020, mas como você quer saber o seu, e saber que você ganhou, e são muitas apostas, o jeito mais rápido, é esse aqui, você vai no seu nome, no caso quem está no site, ou então vai nas três barrinhas que está no smartphone, clica, aí vai aparecer as opções aqui embaixo, ó, o meu site aqui mudou, eu estava com menos de dois reais, e eu estou com 3,61, então eu ganhei, aí você vai vir aqui, em aposta, você vai clicar em aposta, e esperou redimicionar, e está aqui, é isso que foi as opções que você, que você fez, é isso que são as minhas apostas, você vai clicar aqui, ó, no histórico, no mais recente, que você quer, ó, está aqui o meu último jogo, aqui, foi esse aqui, dia 25 do 8, o concurso 2020, esse foi o meu grupo, eu fiz no bolão, eu comprei uma cota de 30, e os acertos que eu tive, foi 11, lembra galera, que no vídeo passado, eu deixei, quando eu fui fazer o meu jogo, eu falei que a cota lá, estava dizendo, que estava garantindo 11 pontos, está aí, ó, ele garantiu mesmo, acertei 11 pontos, agora não sei quantos cartões foram, foram, mas se ele garantiu, é certeiro, e aqui o meu prêmio, nesses 11 pontos, foi 67 centavos, porque, dividiu para 30 cotas, tá, está aqui, ó, eu comprei uma, junto com mais, com mais 29 pessoas, então, meu resultado foi isso, só isso, 67 centavos, mas ganhei, né, se você quiser mais detalhes ainda, a sua aposta, você clica, você clica aqui nela, aqui, ó, aonde tem o símbolo do trevo, quem vai dar aqui, ó, esse foi seu, esse foi sua dezena, sorteada do jogo, ó, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, se vocês quiserem conferir mesmo, se foi isso aqui, vocês podem ir lá na loteria, ou no site oficial da, da caixa, e conferir, tá, galera, né, pra ver se não tem alguma divergência, entre o número que tá aqui no site, com o número oficial da Caixa de Franco Federal, eu, eu confio aqui no site, nos inícios eu conferi, mas agora eu não confiro mais, e tá aqui o, o resumo da sua premiação, 11 pontos, e o, 4 jogos meu, ganhou, se eu clicar aqui, ver a premiação, ó, vai aparecer, aqui, ó, 4, 4 jogos, era, é, 51 apostas, tá vendo, da 51, 4 foi premiada, com 11 pontos cada, então, aqui, se fosse mais, mais número, o maior valor, ia aparecer a mesma coisa, muita gente com dúvida aí, como que faz pra poder ver os resultados, é muito simples, quem quiser conferir um por um, fica à vontade, pode conferir, pode pegar os resultados lá, que nem eu falei, e tá conferindo, vocês vão ver que bate mesmo, é real, o site aqui, não, ele não nega, não faz nada de erro, sobre esse aqui, porque senão ele vai perder cliente, óbvio, né, então, tá aí o resultado, galera, e como eu só ganhei, 4 apostas de, com 11 números, deu 67 centavos, porque foi em bolão, eu vou fazer outros jogos, como eu prometi, até na independência, eu vou fazer o jogo aqui pra vocês, pra vocês acompanharem comigo, e galera, eu vou pedir pra vocês, deixem aí nos comentários, correm aí nos comentários, e deixem um... é, galera, vocês correm aí nos comentários, e deixem aí pra mim, uma aposta, um número, que vocês querem que eu faça aqui, uma sugestão de número, uma dica, pra mim poder estar marcando aqui, eu vou fazer o próximo vídeo, com o título, assim, é, aposta, fazendo a aposta enviada por inscrito, e talvez, quem sabe, que a gente não ganha aqui, né, vai ficar legal o vídeo, eu acredito, então, deixem nos comentários aí, uma sequência de números, que vocês acham, um palpite aí, que vocês acham que eu posso ganhar por números, e galera, então, vamos partir pra fazer outro jogo, como eu disse, eu vou trazer o resultado, e fazer outro jogo, eu vou pegar todo esse saldo aqui, galera, e no dia da independência, pra fazer o jogo da independência, eu vou estar, apostando todo o meu saldo, ganho aqui, e mais um pouquinho, pra vocês, viu, vou voltar no, faço o meu jogo, vamos fazer outro jogo, cliquei aqui, faça meu jogo, e agora, rapidinho aqui, faço meu jogo, vou escolher, eu tô na loto, na loto fácil, tá, que a loto fácil, já, o nome disso, é fácil, então, vamos ver se a gente ganha, eu tenho mais sorte com ela, você vai escolher, a loteria que você quer, loto fácil, e agora, galera, eu não vou escolher bolão, tá, eu vou escolher minhas dezenas aqui, ó, é um pouco mais caro, do que o bolão, mas eu vou escolher as minhas dezenas, aqui, e é essa aqui, eu tô pedindo pra vocês, deixar aí nos comentários, um palpite, pra mim, que eu faço o próximo jogo aqui, beleza, confirmado assim, então, eu vou escolher o 20, eu vou escolher o 1, o 16, 23 e 24, ó, galera, parece um tá aqui, aqui embaixo, ele vai dar a quantidade aqui, ó, dos números que eu já escolhi, e eu tenho que escolher 15, vou escolher o 4 também, deixa o seu papete aí, qual número, uma sequência aí, que eu posso fazer também, o 13, número da sorte, vou escolher o 18 e o 19, vou escolher também o 7 e o 6, falta mais dois números, deixa eu ver qual mais que eu vou escolher, o 3 e mais um número, o 11, beleza, essa foi a minha aposta de hoje, eu tô esperando o seu palpite, deixa aí nos comentários, um palpite de jogo, pra me fazer no meu próximo vídeo, e aqui tá, ele direcionou aqui, opções para otimizar a sua aposta, é, aposta simples, uma aposta simples, com 15 dezenas, 3 e 75, 3 e 75, ah, tá baratinho, se eu colocar mais um número aqui, deixa eu ver pra quanto o valor que vai, 60 reais, não, só isso aqui, 3 e 65, e aqui, galera, ele dá muitas opções aqui, ó, ele te indica, mais chance de ganhar, aumenta sua chance em 16 vezes, na quantidade de prêmio, 16 vezes, aposta com 16 pontos, tá vendo, ele tá falando aqui, com 16 pontos, você tem 16 vezes, mais chance de ganhar, e tá mandando aqui, até 16 vezes, aposta com 17 pontos, só que aí você viu, né, o valor aumenta bastante, eu vou incluir essa aposta, ele tá perguntando aqui, se eu quero fazer, uma aposta automática, não, eu quero fazer só, nenhum concurso só mesmo, e beleza, ele já incluiu lá, no meu carrinho, eu vou fazer outra galera, vou fazer outra sequência aqui, tá, vou fazer, ou melhor, uma sequência ou bolão, deixe no comentário aí galera, qual o melhor que eu faço, uma sequência ou escolhendo, ou fazer um bolão, vamos escolher um bolão, aí já aqui, faço o jogo, automania, para me voltar lá para o bolão, eu clico aqui de novo, vai re-edicionar, cadê os bolões, tá aqui galera, agora vamos escolher um, um bolão aqui legal, e aí, eu vou escolher esse bolão aqui, tá, ele tá com, um troféuzinho aqui, isso significa, que é um, um bolão, aí, bom para, para ganhar, só vou verificar aqui, qual é a aposta dele, para o nosso vídeo, não ficar tão rápido, ele está falando aqui, que são 15 cartões, de 16 dezenas a cada, ele não está garantindo, nenhum prêmio, ele não garantiu, nenhum prêmio aqui, eu não sei se eu faço, esse cartão aqui, 15 cartões, 16, vou escolher, outra rapidinho aqui, vou acelerar o vídeo, um pouquinho, tá, para não ficar muito longo, e aí, pronto galera, já achei aqui, um grupo, legal, que eu acho, que vai dar bastante, mas porém galera, veja só, 200 cotas, tá, se ganhar, vai ser dividido, por 200 pessoas, até agora, 21 pessoas comprou, eu comprando, ele vai ser 22, é, a galera está perguntando aí, tem muita gente perguntando, deixando nos comentários, do, aí do vídeo, do, sorte online, se caso, 21 aposta feita aqui, nesse concurso aqui, nesse concurso não galera, nesse grupo aqui, desculpa, se, no sorteio, esse grupo ganhar, qual vai ser o prêmio, galera, o prêmio é dividido, para as 200, tá, todos aqui, estão participando, mesmo que não foi vendida, vai dividir, para 200, cotas, ou 200 clientes aqui, não importa se vendeu 21, 22, se vendeu as 200, beleza, se tiver com dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu respondo, então eu escolhi essa aposta aqui, eu vou abrir para vocês, veja só, o, o nome desse grupo aqui, LF, LSC 012, e vou abrir aqui, ver, veja galera, eu vou dar um zoom, nessa parte aqui, para vocês, verem, que, pela descrição aqui, ela está, maravilhosa, hein, eu acho que, dessa vez, vai dar alguma coisa boa, é um super grupo, esse aqui é o semelhante, ao jogo premiado, com os 15 pontos, na lotofar, da independência, 2015, ele fez uma referência aqui, dos jogos, semelhante, a loteria, da independência, de 2015, 2015 para 2020, já foram, cinco anos passados, e quem sabe, que esse jogo, no voto de novo, e ele está dizendo, que quer um cartão, de 18 dezenas, mais dois cartões, de 17 dezenas, com mais 15 cartões, de 16 dezenas cada, premiação multiplicada, então, vou escolher, está aqui todos, está todos os jogos aqui, se quiser conferir, eu não vou conferir, que eu confio muito no site, se quiser imprimir também, galera, tem a opção de imprimir, então, vamos lá, vou fechar, era para mim, ter que comprar direto, mas vamos fechar aqui, e vou vir aqui, comprar, essa é a segunda compra, que eu faço no, aqui mostrando para vocês, e vamos ver, agora eu vou lá no carrinho, e vou efetivar, a compra, e vai deixando o like, galera, deixa like, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, e vamos ajudar o canal, a bater a meta do, 2800 inscrito, já está bem perto, e estou muito contente aqui, que o canal está batendo, todas as metas, deixada, meta de like, meta de inscrições, e beleza, para finalizar o vídeo, eu vou finalizar aqui a compra, com esse meu cartão aqui, essa parte já ensinei, no vídeo passado, mas se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários, e agora só esperar a mensagem, dizendo que a compra foi finalizada, beleza, aqui, atenção, sua compra foi aprovada, no valor de 33 reais, é isso aí galera, então, vou ficando por aqui, deixa o seu like, e eu vou esperar vocês, no próximo vídeo, eu mostrando, o resultado desse jogo aqui, beleza, e estamos juntos aí, e até o próximo vídeo, fechou? e... 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 Obrigado.